Se eu te contar Nem vais acreditar Passo bem sim Quase nem preciso De pensar em ti Mas não esqueci o que disseres Istambul ou Budapeste Há de haver tempo para amar Só nos falta um lugar E se o ar se encher de ar Passa já vocifera A quem sussurro já não dá Com o tanto carro que passa por cá Há hipótico Sob o início Debrámos barras Feitas de plástico Ainda sei o que pensaste Quando em casa me deixaste De mal dizer Aquela dor Que não se torne em calor Qualquer um quarto de hotel Nem que deixes o quartel Se a minha mãe Ainda temem namorar Nós também Há a vermos de rimar Ah, e se eu contar Nem vais acreditar Passo bem sim Quase não penso em ti No percurso do inicio Lembrámos badeiras Feitas de plástico Cantámos convenções Pisámos corações O amor O amor O amor O amor A CIDADE NO BRASIL